Boa noite a todos, boa noite senhoras e senhores, convidados, homenageados, todos que estão aqui no plenário desta casa, todos que estão acompanhando neste momento essa sessão ao vivo da Assembleia Legislativa e também através da TV Legislativa nossa aqui da Câmara de Vereadores Blumenau, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene e convido para compor a mesa juntamente conosco aqui, representando o prefeito municipal de Blumenau, diretor de Relações Comunitárias, João Francisco Beltrame. Convido também para tomar assento aqui na mesa das autoridades, colega parlamentar, vereador Gilson de Souza. Também para fazer parte da mesa, colega parlamentar, vereador Carlos Wagner, alemão. Convido também para tomar assento aqui junto conosco, comandante do terceiro Batalhão de Bombeiros Militar do município do Blumenau, tenente-coronel Jorge Arthur Cameu, júnior. representando o tenente-coronel da PM, Márcio Alberto Felipe, a tenente-PM Vitória Matos Malacice. Neste ato, representando o comandante regional da Polícia Militar do município do Blumenau. Também para tomar assento aqui conosco, e também, depois irá falar aqui, entre os homenageados, o senhor Vânio Francisco Salmi. E também, presidente da Associação de Pais e Amigos Excepcionais do município do Blumenau da PAI, o senhor Gilson Jorge da Silva. Também falará após, em nome das entidades. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão solene foi convocada por proposição deste deputado e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em homenagem às entidades, associações, personalidades, lideranças, pelos relevantes serviços prestados ao município de Blumenau. E, neste instante, neste momento, teremos a execução do hino nacional. E, neste momento, teremos a execução do hino nacional. Ouvirão do Ipiranga, as margens plácidas, de um poder alto, um rato redundante, e o sol da liberdade, raios fúrgicos, brilhou no céu da pátria neste instante. Seu reião, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em meu ser, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Com a pátria amada, com a própria sal do céu, Brasil, o sonho imenso, o raio vivo, de amor e de esperança, veradece. Sinto que o formoso céu, risonho e límpio, a imagem do cruzeiro resplandece. Ouvirão do Ipiranga, a grandeza, com a própria natureza, das belas, morte, o mar e do mar. E o tempo, o espelho, essa beleza, a terra adorada, entre outras milas, do Brasil, a pátria amada. Os filhos deste sol, as mãos gentil, a terra amada, Brasil. Ouvirão do Ipiranga, a terra amada. Deitado eternamente, verso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras obras e o florão da América, iluminado ao solo o novo mundo. Do que a terra, mais galeta, Deus lhe sonha os lindos campos, tem mais flores. Nossos glássos, tem mais vida, nossa vida, amor, eu sei o mais amor. Não a pátria amada, não a prata, salvo, salvo. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que os tempos é estrelado. Não a pátria amada, não a pátria amada, não a pátria amada. Não a pátria amada, não a pátria amada, não a pátria amada. Também registrará a presença do senhor presidente do Conselho Comunitário do Bairro Garcia, seu Ayrton de Souza, conselheiro Haroldo Naitz, neste ato representando o presidente do apoio ao microempreendedor individual de Santa Catarina, Promei, o senhor Carlos Alberto Bittencourt. Também o assessor Wilson Ney Gonçalves, neste ato representando o gabinete parlamentar da excelentíssima senhora deputada estadual Luciane Carminati. Neste momento eu convido o mestre de cerimônia para proceder à nominata dos homenageados desta noite. Autoridades presentes, senhoras, senhores, boa noite. Hoje o poder legislativo catarinense presta homenagem a entidades, personalidades e lideranças que se destacam em seus segmentos e prestam relevantes serviços ao município de Blumenau. Convidamos o proponente desta sessão solene, excelentíssimo senhor deputado estadual Adriano Pereira, para fazer a entrega das homenagens. Por favor. Pelos relevantes serviços prestados, objetivando salvar vidas e atender com urgência todos os chamados e pedidos de socorro que os competem, convidamos para receber a homenagem o Corpo de Bombeiros de Blumenau, Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar, neste ato, representado pelo comandante do batalhão, senhor Jorge Arthur Cameu Jr. Pelos relevantes serviços prestados em prol das pessoas com deficiências intelectual e múltipla em Blumenau, convidamos para receber a homenagem do Parlamento Catarinense a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Blumenau, a PAI, neste ato, representada pelo seu presidente, senhor Gilson Jorge da Silva. Pelos relevantes serviços prestados em prol das pessoas com deficiência física, convidamos para receber a homenagem a Associação Blumenauense de Deficientes Físicos, a BLUDEF, neste ato, representada pela sua vice-presidente, senhora Iara Schulte. Pelos relevantes serviços prestados em prol do município de Blumenau, por meio da cozinha comunitária, que abrange cerca de 60 famílias carentes e idosos de baixa renda, bem como atende moradores de rua com acolhimento e alimentação. O Parlamento Catarinense convida para receber a homenagem à Associação Pró-Solidariedade e Vida Bom Pastor, neste ato, representada pelo seu coordenador, senhor Evandro Ribeiro. Pelos relevantes serviços prestados em prol das crianças e adolescentes no período de contraturno escolar, no bairro Velha Grande, no município de Blumenau, convidamos para receber a homenagem à Casa de Acolhida São Felipe Neri, neste ato, representada pela senhora Marisley Vivian das Neves. Pelos relevantes serviços prestados na educação infantil no município de Blumenau, em especial atendendo famílias carentes, convidamos para receber a homenagem do Parlamento Catarinense à Associação Assistencial Lar Betânia, neste ato, representada pelo seu presidente, senhor Orlando Matos Jr. Pelos relevantes serviços prestados em prol das mulheres com câncer de colo de útero, pela realização de diagnóstico precoce do câncer de mama e apoio às pacientes mastectomizadas, recebe a homenagem do Parlamento Catarinense à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau, neste ato, representada pela vice-presidente, senhora Jandira Aparecida Ribeiro Pavese. Aplausos Aplausos de 2007 a 2019, trabalhando em prol do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e em especial do município de Blumenau, recebe a homenagem do parlamento catarinense o senhor Décio Lima, neste ato representado pela sua neta, Ana Luíza de Lima Forest. Pedimos a gentileza que a senhora Ana Luíza permaneça à frente para a próxima homenagem. Obrigado. Pelos relevantes serviços prestados como deputada estadual no período de 2003 a 2019, trabalhando em prol do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e do município de Blumenau, recebe a homenagem do parlamento catarinense, em nome da senhora Ana Paula Lima, sua neta, Ana Luíza de Lima Forest. Pelos relevantes serviços prestados como líder comunitário, religioso e como vereador da cidade de Blumenau, no período de 2009 a 2012, convidamos para receber a homenagem o senhor Vânio Francisco Salm. Na sequência, o parlamento catarinense presta homenagem a entidades que contribuíram significativamente em prol dos serviços prestados aos munícipes de Blumenau. Pelos relevantes serviços prestados em prol dos clubes de caça e tiro e sociedades de Blumenau e a manutenção da cultura e das tradições, recebe a homenagem do parlamento catarinense à Associação Blumenauense de Clubes Culturais, Desportivos e Sociais, neste ato representada pelo seu presidente, senhor Paulo Sérgio de Almeida. Pelos relevantes serviços prestados em prol das pessoas portadoras de síndrome de Down, recebe a homenagem do parlamento catarinense à Associação Sorrir para Down, neste ato representada pela sua presidente, senhora Renata Marzani Dalmoro. Pelos relevantes serviços prestados em prol dos jovens, adultos e dependentes químicos por meio do acolhimento e trabalho social, recebe a homenagem do parlamento catarinense o Instituto Família Feliz, neste ato representado pelo seu presidente, senhor Marciano Pering. Pelos relevantes serviços prestados em prol da inclusão social do deficiente visual, convidamos para receber a homenagem do parlamento catarinense à Associação dos Cegos do Vale do Itajaí, a CEVALI, neste ato representada pela coordenadora, senhora Zeli de Fátima de Souza Cecílio. Pelos relevantes serviços prestados em prol da segurança pública em nosso município, convidamos para receber a homenagem à Associação dos Conselhos Comunitários de Segurança de Blumenau, a CONSEG Blumenau, neste ato representada pela sua fundadora e presidente de honra, senhora Salete Sbardellati. Pelos relevantes serviços prestados em prol da atividade realizada com crianças e adolescentes, em especial a educação infantil, convidamos para receber a homenagem do parlamento catarinense o Centro de Educação Infantil Amiguinho Feliz, neste ato representado pela fundadora e presidente por 40 anos, senhora Úrsula Trude Richter. Pelos relevantes serviços prestados em prol da educação infantil e no programa Jornada Ampliada, incluindo crianças e adolescentes do programa de erradicação do trabalho infantil, recebe a homenagem do parlamento catarinense à Associação Voluntários de São Roque, ONG São Roque, neste ato representada pelo seu presidente, senhor Carlos Alberto Jevrovski. Pelos relevantes serviços prestados em prol da assistência aos aposentados e pensionistas de Blumenau, recebe a homenagem do parlamento catarinense à Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Blumenau, Asaprev, neste ato representado pelo presidente, senhor Hildo Mário Novaes. Aplausos. Aplausos. Pelos relevantes serviços prestados em prol da qualidade de vida das pessoas com Parkinson e seus familiares, convidamos para receber a homenagem do parlamento catarinense à Associação Viva Parkinson, neste ato representada pela sua presidente, senhora Margit Mafra. Aplausos. 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 Pelos relevantes serviços prestados em prol dos animais de rua vítimas de maus-tratos e da causa animal em Blumenau, convidamos para receber a homenagem do Parlamento catarinense à Associação Sítio Dona Lúcia, neste ato representada pela senhora Lúcia Westphal. Pelos relevantes serviços prestados em prol de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social no bairro da Glória, em Blumenau, recebe a homenagem do Parlamento catarinense à Sociedade Casa da Esperança, neste ato representada pela sua presidente, senhora Elisabete Rebelato. Pelos relevantes serviços prestados com o objetivo de promover a autonomia do portador Demielo Meningocelli, visando atingir este objetivo em todas as esferas biopsicos sociais, convidamos para receber a homenagem do Parlamento catarinense à Associação de Pais, Amigos e Portadores de Mielo Meningocelli, a APPM, neste ato representada pela sua vice-presidente, senhora Edna Esmeraldino. Pelos relevantes serviços prestados em prol da valorização da vida e prevenção ao suicídio, convidamos para receber a homenagem o Grupo Assistencial de Apoio CVV, neste ato representado pela voluntária senhora Judite Henman Bertoncini. Agradecemos ao senhor deputado pela entrega das homenagens. Obrigado. Lembramos que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TVA e pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube, onde ficará disponível para visualização. Parabéns aos homenageados desta noite. Obrigado. Boa noite. Dando sequência à nossa solenidade, eu brevemente queria ainda falar, depois eu vou falar, obviamente, de forma mais ampla sobre esta noite importante, mas vocês puderam ver o quanto eclético a seleção de entidades, de pessoas, de personalidades, de lideranças, de ONGs, de instituições que puderam, na noite de hoje, estar aqui. Antes de tudo, minha gratidão pelo esforço de todos buscarem se fazer presente nesta noite. Saiba que é muito especial para a Assembleia Legislativa a presença de vocês e o nosso reconhecimento, em nome de todos os 40 deputados, foi de forma unânime a aprovação para a realização dessa solene aqui no município de Buenal. Eu convido para fazer uso da palavra, em nome de homenageados, dos homenageados, primeiramente, o senhor Vânio Francisco Salmi. Quero, neste momento, cumprimentar ao deputado Adriano Pereira, em nome dele, cumprimentar aos demais que compõem a mesa, a todos aqueles homenageados desta noite e a todos aqueles que vieram nos prestigiar nesta homenagem. Estou honrado, deputado, de estar aqui hoje. Agradeço por receber esta homenagem da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Não tenho palavras para dizer o quanto estou agradecido por ter todos vocês aqui comigo nesta noite e estar ao lado de entidades que realizam um trabalho extraordinário em nossa cidade. Eu quero agradecer à Assembleia Legislativa e, em especial, ao deputado Adriano por esse momento especial da minha vida, da minha família e da minha comunidade. conheço-o há muito tempo, deputado. Há muitos anos conheço o seu trabalho dedicado, em especial, às comunidades e aos mais carentes, realizado como vereador e agora deputado Adriano Pereira. Que bom. Que bom seria se tivéssemos mais vereadores e deputados como vossa senhoria, empenhados em ajudar as comunidades a defender os direitos do povo e lutar por uma cidade, um Estado, um país melhor. Sem fome, sem desemprego, mais justo e mais igualitário. Gratidão, deputado Adriano. E o agradecimento, deputado, é coletivo. Todas as entidades representantes de órgãos públicos, personalidades que hoje são homenageados, têm uma história de amor, de dedicação aos blumenauenses. É melhor devido ao trabalho realizado por cada um de vocês. Blumenau é melhor por isso. Das suas diretorias, dos seus colaboradores, das famílias que se envolvem no trabalho realizado, com carinho e afeto, todos os dias. Eu não consigo imaginar a nossa cidade sem o trabalho realizado pela APAI, pela ABLUDEF, pela Associação Sorrir, Paradaí, pela ACEVAL e pela ABADA, entidades que se dedicam à atenção e ao atendimento especializado e à inclusão dos deficientes físicos na sociedade. Vocês são extraordinários. E, na área da criança e do adolescente e da juventude, como não citar o trabalho realizado pelo Arbetânia e Betel, pela Casa da Esperança, pela Casa de Acolhida, da São Felipe Neri, pelo Amiguinho Feliz, pela ONG São Roque, entidades comprometidas em que se dedicam à educação e à assistência social, garantindo a proteção de crianças e adolescentes. E, na área da saúde, o nosso agradecimento a vocês que enfrentam compaixão às dores do corpo que causam tanto sofrimento, mas que são amenizadas pelo carinho e atenção de vocês. Gratidão à Rede Feminina do Combate ao Câncer, à Associação Viva e à Associação Pais e Amigos e Portadores de Mielo Meni Gosselli e ao Centro da Valorização da Vida. O nosso carinho de estar ao lado de entidades como essas aqui homenageadas nesta noite, valorosas e que possuem um belo trabalho assistencial como a Assa Preve da Associação Vida Bom Pastor e do Instituto Família Feliz. E, na área da segurança, a Lesc e o deputado Adriano homenageiam o Corpo de Bombeiros de Blumenau através do seu terceiro batalhão e aconseguem Blumenau importantes instrumentos que protegem as nossas vidas. Verdadeiros anjos da guarda que cuidam da vida são eles. E o reconhecimento aos portadores de animais da nossa cidade, a Prablu, e ao sítio da Dona Lúcia, que trabalham com atenção, abrigo e adoção de animais em nossa Blumenau. E na área da cultura? Tão cara, importante para a Blumenau, a homenagem à Associação Blumenauense de Clubes Culturais, Desportivos e Sociais, que há décadas estão enraizadas nos nossos bairros. É a justa homenagem ao nosso ex-prefeito Décio Lima, que realizou dois mandatos de muita inclusão social, de participação popular e de obras por todos os bairros de Blumenau. Da mesma forma, a nossa ex-deputada estadual Ana Paula, que foi a primeira mulher eleita por Blumenau para a LESC e que realizou um trabalho que orgulhou a todos nós. Deputado Adriano Pereira, gratidão a você por esse momento especial que vai ficar registrado na história de Blumenau. O nosso trabalho está longe do fim. Mas o que fizemos juntos até agora já fez uma enorme diferença na vida de milhares de pessoas. Vamos arregaçar as mangas e prosseguir nesta jornada com mais dedicação ainda do que nunca. obrigada. Obrigado. Obrigado, Silvânio. Uma liderança comunitária importante no nosso município, ex-vereador, líder religioso e que representa o trabalho comunitário, representa o trabalho social e com suas palavras simples e humildes aqui na noite de hoje pôde também falar em nome de todos aqueles que aqui estão sendo reconhecidos, enaltecidos, lembrados, valorizados, homenageados. Mas também para fazer uso da palavra em nome de todos os presentes eu convido o comandante do 3º Batalhão de Bombeiros Militar do Blumenau, senhor tenente coronel Jorge Arthur Camel Jr. Boa noite a todos, cumprimento inicialmente o nosso deputado, amigo, Adriano Pereira, a quem tem muito orgulho de que recém eu cheguei aqui em Blumenau, nós já iniciamos um contato mesmo antes de assumir o comando do batalhão. E já percebi quanto tem essa abnegação que foi mencionada aqui, essa determinação por ajudar o próximo, por se colocar no lugar do outro e buscando sempre soluções para a comunidade. Então, realmente, é muito bom tê-lo como parceiro do 3º Batalhão, a quem já também cito aqui os vereadores, o professor Gilson, o vereador alemão, que são grandes parceiros também da nossa instituição, e que a Casa Legislativa aqui, seja aqui em Blumenau, seja lá na LESC, que a gente sempre possa manter bons parceiros, bons representantes do povo, quem ganha realmente a comunidade. Parabéns, já, antecipadamente, por essa iniciativa de realmente homenagear tantas entidades, e eu me sinto muito honrado de ser escolhido um desses representantes, honrado e com uma responsabilidade muito grande, porque representar o 3º Batalhão, que estou acompanhado aqui do subtenente Martins, nosso chefe de socorro, subtenente Machado, que se encontra aqui presente também, representar o 3º Batalhão já é uma grande responsabilidade, e, além disso, ter tantas entidades, extremo valor aqui para a comunidade de Blumenau, falar em nome deles realmente até nos assusta. Que bom que eu fui precedido por alguém que realmente praticamente faço minhas as palavras, de tanto, citando realmente cada uma das entidades aqui com as suas entregas, as suas realizações, de tanta necessidade, tanta importância para a nossa comunidade, que extrapola muitas vezes o próprio município de Blumenau, e fico muito feliz de estar também representando uma instituição ao lado dessas personalidades e dessas entidades aqui homenageadas. Faço questão também de citar a tenente Vitória, que representa o nosso 10º Batalhão, uma entidade parceira também, e o nosso diretor, João Francisco Beltrame, representante do prefeito, do Poder Executivo, que são todas instituições também que dividem conosco com responsabilidades muito grandes. Do 3º Batalhão, fazendo uma breve, não vou fazer aqui um histórico da nossa instituição, mas nós completaremos 65 anos de existência, de presença em Blumenau no ano que vem, e a partir de agosto, agora, inclusive, teremos uma agenda de eventos para comemorar essa data e dividir essa comemoração com a nossa comunidade, porque a gente sabe que é uma data também importante não só para o Corpo de Bombeiros, mas também para a população de Blumenau, para a sociedade. teremos eventos internos e também eventos externos, contamos com a presença e a participação da nossa comunidade nessa comemoração, iniciando a partir de agosto, quando a gente completa o 64º aniversário, sinalizando lá em agosto do ano que vem, com os 65 anos. Um bombeiro que também muito nos orgulha de ser referência não só para o Estado, mas também para o Brasil, inclusive citando agora a presença de dois nossos bombeiros lá em Pernambuco, prestando apoio à nossa instituição irmã lá do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, dois sinotécnicos que são dos melhores do Brasil, pertencem ao 3º Batalhão, o Sargento Romão com seu cão bravo, e o Cabo de Souza com a sua companheira Zara, são dois dos melhores duplas de cães do Brasil. São envolvidos em várias missões, como Brumadinho, Petrópolis, e agora, por último, eles estão prestando apoio para prestar alento também para o nosso Estado irmão lá de Pernambuco. Isso tudo aqui na nossa terra. A cidade de Blumenau, que no bombeiro também nasceu o nosso atendimento pré-hospitalar, que hoje responde por 70% dos atendimentos, nasceu na década de 87, e foi precursor no Brasil também. Então, o bombeiro de Blumenau foi a primeira instituição, em termos de Brasil, a prestar o atendimento pré-hospitalar, que é realizado pelas nossas ambulâncias, no atendimento do dia a dia, e isso também traz muito orgulho para a nossa comunidade, que é inovadora, e não foi sozinho que a gente conseguiu isso, foi com a associação empresarial, todas as comunidades aqui envolvidas, como a gente percebe que as entidades, uma auxiliam a outra. Estava vendo aqui a entidade Viva Parkinson, que contou com várias entidades, agora há pouco tempo, a Macarronada do Bem, sempre várias entidades envolvidas para ajudar o próximo. E isso que eu vejo, por mais que a nossa instituição, diferentemente de todas as outras aqui, é uma instituição que tem a obrigação de fazer. Nós somos instituição, somos poder público, nós temos a obrigação de fazer. Mas dividimos espaço aqui com entidades que cada um sai de casa, não por obrigação, mas por amor, por respeito, por empatia ao próximo. E a gente fica muito feliz de estar aqui ao lado a lado dessas pessoas, dessas personalidades. Mas também temos isso no nosso bombeiro. O bombeiro nosso também é inovador no Brasil, porque nós temos voluntários que trabalham conosco. Então, capacitamos pessoas da comunidade, que se tornam bombeiros comunitários, e dia a dia, junto com os nossos militares, prestam atendimento, e isso ajuda a melhorar a qualidade também do serviço que prestamos para a população. E desses voluntários, a gente tem o mesmo espírito que a gente encontra aqui, de altruísmo, de se preocupar com o outro, e buscar capacitação para melhorar também o seu ambiente familiar, o seu ambiente profissional, a sua comunidade. Então, parabéns a todas as entidades aqui representadas. Me sinto muito orgulhoso disso. Agradeço mais uma vez ao deputado. Então, estendo aqui também um convite para que todos possam conhecer a nossa corporação. A gente sempre tem os nossos quartéis abertos. Volta e Meio, eu sou procurado por pais que falam que seus filhos adoram, desejam até, no futuro, ser bombeiros, e que gostariam de fazer uma visita. E até pergunto se isso é possível. Não, o nosso quartel sempre, subtenente Martins, está sempre com as portas abertas. Volta e Meio, aparecem lá pais levando suas crianças, tiraram uma foto. Então, isso está aberto a todos. Não é para somente quem conhece o comandante, quem conhece o chefe de socorro, ou quem conhece algum bombeiro. Nosso quartel está aberto também para toda a comunidade. Então, que Deus continue iluminando a cada um de nós, aqui, para que a gente perdure esse trabalho em prova da comunidade que tanto precisa dessa atenção, desse cuidado, e que a gente consiga perdurar por isso por muitos e muitos anos. Muito obrigado. Obrigado, Tenente Coronel Camel, parabéns. Convido para fazer uso da palavra o presidente da Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Blumenau, a Pai, Sr. Gilson Jorge da Silva. Boa noite a todos. Em especial, cumprimentando o nosso deputado hoje, o nosso deputado, e cumprimento as demais autoridades. falar agora nesse momento já ficou um pouco mais difícil, porque o senhor Vânio foi muito feliz, ele fez uma colocação muito bela, citou todas as entidades que foram homenageadas. Então, é muito importante. Eu sou o presidente da Pai, a Pai foi criada, foi fundada no dia 25 de março de 1900, fugiu o nome agora, mas nós temos 57 anos. Então, hoje, estamos atendendo a 601 alunos. Temos na fila também, já no setor de tiragem, mais 74. Então, o que nos move a força, o trabalho, porque cada vez mais surgem novos casos, em todas as áreas. Então, o que seria hoje da nossa comunidade se não fossem essas associações que fazem um trabalho belíssimo, que acolhem, socorrem, ensinam, enfim, que dão guarida a tantas pessoas que precisam de algo a mais. Então, realmente não tem mais muito o que falar, não. É só agradecer ao deputado Adriano, que é um parceiro da PAI também, a gente já nos conhece há um bom tempo, e sempre que a gente solicitou, ele nos acolheu, nos ajuda nos eventos, nos pedágios, tem um ponto fixo lá que ninguém mexe, é do Adriano. Então, isso aí é muito gratificante. E o trabalho do nosso, da PAI, lá é um trabalho também de extrema qualidade, hoje nós somos uma referência no Estado de Santa Catarina, e somos uma das melhores a PAI do Brasil também. Então, isso muito nos orgulha, e eu, atualmente, como presidente, aumenta ainda mais a minha responsabilidade, porque você tem que fazer o melhor para que a entidade continue crescendo, evoluindo, como os outros presidentes que passaram lá fizeram. Então, muito importante, agradeço a todos aí, e sucesso, e vamos continuar com essa jornada, porque cada vez mais, enquanto a gente se une, vamos conseguir minorar o sofrimento de pessoas, de animais, parabéns à dona Lúcia, que faz um trabalho maravilhoso com os cães e gatos também. Muito obrigado, sucesso, obrigado. Queria convidar, queria convidar também para uma breve fala, e não podia ser diferente, meus colegas parlamentares, primeiramente, o vereador Gilson de Souza, para que faça uso da palavra. Quero cumprimentar o deputado Adriano Pereira, tem feito muita falta aqui nessa Casa Legislativa, mas fará muito mais falta lá na Assembleia Legislativa, haja visto a necessidade de representatividade aqui da nossa cidade, da nossa região. Representatividade é essa que se faz valer no dia de hoje, porque V. Exª consegue trazer para cá os olhos de todo o Estado de Santa Catarina para as nossas entidades que fazem um trabalho maravilhoso. E esse trabalho só pode ser mostrado para toda Santa Catarina porque V. Exª fez e teve a grandiosidade de estar aqui no dia de hoje, na nossa cidade, mostrando que a nossa cidade é referência, como disse aqui o nosso querido comandante do Bombeiro Camel, referência para toda Santa Catarina. E a gente precisa mostrar essa referência para Santa Catarina. Então, deputado Adriano, de forma muito breve, esse agradecimento daqui, da nossa cidade, pelo senhor ter lembrado aqui das nossas instituições que fazem esse trabalho lindo e maravilhoso. E eu só rogo a Deus que possa abençoar a todos vocês para que vocês continuem fazendo esse trabalho de referência para a nossa cidade e mostrando para Santa Catarina que aqui, na nossa cidade, nós temos valorosos homens e mulheres que contribuem e muito para a nossa cidade. Obrigado a todos. Da mesma forma, quero convidar o meu colega parlamentar, Carlos Wagner, alemão, para que faça uso da palavra. Senhor deputado Adriano, que em dois meses lá já vi que fez muito mais que muita gente fez. muito obrigado. Senhor Hildo, em seu nome, em nome da dona Suzete, cumprimento todos os senhores e as senhoras aqui presentes, porque aquele casalzinho que está lá, um casalzão, faz muito para essa cidade que pouca gente sabe. Mas, e nós temos que ser reconhecidos aqui, isso aqui é a casa do povo. Então, hoje, o que esse cidadão fez aí, o nosso deputado, que todos que estão representando nós são nossos deputados. Isso aqui é a casa do povo e lá no Estado é uma extensão da nossa casa. Mas, Adriano, eu vou te dizer uma coisa. Hoje, você fez muito mais do que muita gente podia ter feito por esse povo que está aqui. eu posso falar porque eu ajudo muito vocês, sem saber. A esquerda o que faz, a direita não precisa saber. E essa homenagem que vocês estão ganhando hoje aqui não é nada do que o trabalho que vocês fazem, que é o sangue. O sangue não tem preço. E uma andorinha só não faz verão. Se não é aquele povarel que está lá atrás ajudando vocês. Então, hoje, o que eu quero agradecer para vocês é que vocês são muito importantes para essa cidade. Vocês fazem muito mais que, às vezes, o poder público não faz. Então, meu muito obrigado a todos vocês em todos os sentidos. Todos vocês são importantes, desde o cachorro até o deficiente. Tudo isso, nós precisamos de vocês. Muito obrigado. Queria também, de forma breve, conceder a palavra, obrigado, vereador Alemão, ao representante do prefeito Mário Delbrão, o senhor João Beltrame. Meu boa noite a todos. quero cumprimentar o deputado Adriano Pereira, realmente parabenizá-lo pela iniciativa e deixa a gente muito feliz, muito animado em ver o que a gente está assistindo aqui. Quero cumprimentar o vereador Gil, o vereador Alemão, os demais membros aqui da mesa e deixar um abraço aqui do nosso prefeito, o Mário, que o Mário teve uma outra agenda, não pôde vir, ontem me pediu para que eu viesse aqui representá-lo. E nós sabemos e entendemos, o trabalho aqui foi as várias entidades que aqui estão representando, mas é como falou o vereador Alemão, tem muitas entidades aqui que fazem aquilo que o público não faz, que o poder público não consegue fazer. Ou seja, vocês conhecem, cada um dentro da sua área, cada um dentro da sua entidade, melhor às vezes do que qualquer entidade pública, que seja do vereador, deputado, governador, presidente, prefeito, por aí afora, que vocês estão lá, vocês vivem o dia a dia dentro da comunidade de vocês, participando ativamente de cada um cumprindo com aquele seu papel. Então a gente fica feliz com o trabalho das entidades e fica muito claro aqui o trabalho, o que o Adriano Pereira trouxe aqui, mostrando para o nosso Estado que realmente Blumenau é diferenciado. Blumenau tem pessoas qualificadas que se dedicam e que formam várias entidades para poder trazer o melhor para todos, para a nossa cidade. Esta é a função de cada uma das entidades que estão aqui. Então eu agradeço, cumprimento mais uma vez o deputado Adriano Pereira pela forma como ele conduziu os dois meses que estão lá. E, oxalá, vamos torcer para que nós tenhamos representantes e altura para representar nossas comunidades junto à Assembleia Legislativa. Obrigado a todos. Um abraço. Boa noite a todos, boa noite a todas novamente. Aqui vou dispensar o protocolo, já foi todo aqui mencionado no início da nossa solenidade. Eu vou falar provavelmente algumas palavras do meu próprio coração, mas vou também aqui falar algo que preparei com muito carinho para cada um de vocês que na noite de hoje entidades, pessoas, organizações, instituições, personalidades, enfim, estão podendo ser aqui lembradas, valorizadas, enaltecidas e como aqui me antecedeu o vereador alemão e outros que aqui falaram. Isso é apenas uma simples homenagem, mas é um reconhecimento importante do poder legislativo do Estado de Santa Catarina. A arte de praticar o bem, mobilizar pessoas para promover ações sociais e transformar vidas traz em si o sentimento de satisfação imensurável. Só vamos conseguir fazer diferença se tivermos a capacidade de se colocar verdadeiramente no lugar do outro, de ver o outro como ele é. Angélica Prado. É com muita alegria que na noite de hoje estamos realizando essa sessão solene da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que foi proposta por este deputado e aprovada por unanimidade pelos demais deputados e reconhecimento ao trabalho social, solidário, generoso e voluntário realizado por entidades e personalidades que se destacam na nossa querida Blumenau. E eu recebia hoje uma entidade que ficou triste porque não pôde estar aqui. Eu expliquei para ela. quem dera eu pudesse ter o tempo e ser titular na Assembleia Legislativa para no decorrer do meu trabalho poder reconhecer todas as demais. Tem muitas outras entidades, pessoas, personalidades que fazem o trabalho na nossa cidade. Mas o que me permitia o regimento, o que me permitia nessa breve passagem eram apenas esse número na noite de hoje. Eu gostaria de trazer todos aqueles e obviamente nem conseguiria porque são muitos, tem os anônimos inclusive, tem aqueles que a gente nem poderia saber que fazem o trabalho e a gente não conseguiria trazer aqui. Mas eu expliquei para ele. Ele disse, olha, não foi dessa vez que a entidade de vocês foi escolhida, mas a gente continua fazendo o trabalho pela entidade, inclusive dele, quando possível, e isso ele não lembrou de agradecer. Quando a gente vai lá fazer um trabalho voluntário, levando música para aqueles que estão lá abrigados, tocando naquela entidade, voluntariamente quando eles estão lá. Mas ficou triste porque não foi incluído, porque não deu realmente. Eu queria fazer só essa justificativa. Durante esses 60 dias exerci com muita honra e orgulho o cargo de deputado estadual. Aprendi muito sobre o trabalho, as funções e os mecanismos que compõem o parlamento catarinense. E é um espaço de democracia que precisamos conhecer e valorizar. Mas, ao mesmo tempo, é um espaço de disputa e de lutas que precisa ser ocupado por homens e mulheres que têm um compromisso com a melhoria de vida da população catarinense. E foram 60 dias de muito trabalho. Eu fiz questão de encerrar a minha passagem trazendo a Assembleia Legislativa para Blumenau, minha terra natal, para realizarmos essa sessão solene de homenagem a 25 entidades e personalidades pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. E aqui já foram citados todos eles, todos eles aqui mencionados e já entregamos as homenagens e aqui registramos. a Assembleia Legislativa agradece ao trabalho muitas vezes voluntário, gratuito, que vocês realizam e que tem o poder de multiplicar o bem, o amor ao próximo, a empatia, a capacidade de extrema sensibilidade de se colocar no lugar do outro e fazer, de fato, a diferença na vida de milhares de pessoas na nossa cidade. E tem coisa que me emociona. E é o trabalho realizado por cada um e cada uma de vocês é uma delas. Doar o seu tempo, o seu sorriso, o seu amor, o seu carinho, sua disposição, o seu horário para alegrar o outro, para fazer alguém feliz, não tem preço. Para resgatar alguém, peri. Não tem preço. Parabéns a todas as entidades que se dedicam aos direitos dos deficientes físicos, que oferecem apoio e cuidados diante de doenças que causam tanto sofrimento, que atuam na proteção dos animais, que acolhem crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, que atuam na defesa da cultura e na segurança dos blumenuenses. Dá orgulho de ver pessoas tão predispostas a ajudar, muitas vezes, quem nem conhece. Ajudar o próximo. E o resultado disso, que faz mais bem aqueles que ajudam do que aos ajudados, é formidável, é gratificante, de uma alegria que transborda o coração. A liberdade de fazer o bem por amor, por espontaneidade, por dedicação, é impagável. Acredito no mundo melhor, no mundo mais humano e feliz, e com certeza parte desta minha crença se deve a vocês, se deve aos seus esforços, trabalho e dedicação. Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo que penso com esperança, penso no que faço com fé, faço o que devo fazer com amor e me esforço para ser cada dia melhor, pois a bondade também se aprende. Cora Coralina. Eu queria trazer, eu tinha preparado dois videozinhos para trazer aqui hoje, e aí eu, aqui, como um acordo com o protocolo, eu disse, não, vamos colaborar com o andamento da sessão solene, vamos trazer apenas um. Eu queria que vocês assistissem comigo e tentassem interpretar nesse curtinho, nesse vídeo curtinho, a importância da noite de hoje e do trabalho de vocês, com a ajuda da TVL e da TVA. e do trabalho de vocês. e do trabalho de vocês. e do trabalho de vocês. Amém. Amém. E eu acho que o vídeo fala por si. Às vezes a gente é semente, às vezes a gente é a flor, às vezes a gente é o sol, às vezes a gente é a esperança, às vezes, em cada momento nós estamos vivenciando uma daquelas etapas ali. E o que faz nunca pararmos é continuarmos semeando. Quando ela caiu, já estava seca, e é quando seca que as sementes se soltam, se desprendem, lá caiu em terra fértil e com a água cresceu, floresceu e continua a caminhada. E é assim que temos que fazer, continuarmos a nossa caminhada, continuarmos a caminhada de cada entidade que está aqui, de cada pessoa que está aqui, de cada homem, mulher, idoso, jovem, enfim, todos. Independente de partido, de credo, de qualquer coisa, nós temos a condição de fazer o bem sem olhar a quem. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina agradece e reconhece as sementes plantadas de paz e justiça, o trabalho realizado com fé e amor, em especial a bondade, vivenciada todos os dias no trabalho de cada um de vocês. Eu queria em tempo agradecer a Assembleia Legislativa pela oportunidade que lá tive, por esses 60 dias, de representar a nossa cidade, o Vale do Itajaí e o nosso Estado de Santa Catarina. Gratidão à minha família, aos meus amigos, aos eleitores, inclusive, que lá em 2018 deram a condição de sermos suplentes, mais de 8 mil pessoas. Ao Partido dos Trabalhadores, que me deu esta condição, Jefferson. A deputada Luciana Carminati, que permitiu lá, em seu mandato, assumir por este período. Enfim, em primeiro lugar, gratidão a Deus. Porque se estou aqui, se estou lá, se estamos nós, em qualquer lugar que estamos, fazendo aquilo que podemos, no momento que podemos, da forma que podemos, da forma que podemos, repito, é porque Deus nos permite, é porque Deus nos ilumina, é porque Deus nos dá força, é porque Deus nos orienta e assim devemos seguir. Então, minha palavra final, em nome de toda a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, é muito obrigado a cada um de vocês. Parabéns, gratidão, gratidão e gratidão. Agradecendo a presença de todos, que nos honraram no comparecimento aqui nesta noite. Mais uma vez, o nosso carinho, o nosso muito obrigado. Quero aqui também cumprimentar, e não podia deixar de esquecer, toda a equipe do Ceremonial da LESC, toda a equipe da TVAO, da TVL, os servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, os servidores da TV Legislativa aqui da Câmara de Vereadores de Blumenau, da TVL, todos os nossos servidores desta casa, que em conjunto, nesta grande parceria, Câmara de Vereadores de Blumenau e Assembleia Legislativa, fizeram com que essa noite fosse possível. Então, a cada um de vocês, sem citar nomes para não esquecer de ninguém, o meu muito obrigado, que Deus abençoe vocês, continue sempre fazendo esse trabalho com muito profissionalismo, com muito carinho, com muita dedicação. Obrigado de coração. Mais uma vez, salva de palmas a todos vocês. Convoco a sessão solene também para segunda-feira. aqui a quem nos acompanha em todo o Estado de Santa Catarina neste momento ao vivo, na próxima segunda-feira, às 19h, em comemoração dos 60 anos de emancipação política administrativa do município de São Ludgero. E após ouvirmos a execução do hino de Santa Catarina, daremos por encerrada esta sessão solene. Obrigado. Saquemos no hino de estrelas e flores, Num canto sublime de glória e zeus As festas que os livres, frementes de valores Se relembram nas terras gigantes da cruz Quebram-se, ferram-se as cadeias Hoje um mal de gemas no chão Torporam mais epopeias Fuja a luz da redenção Quebram-se, ferram-se as cadeias Hoje um mal de gemas no chão Torporam mais epopeias Fuja a luz da redenção Torporam mais epopeias 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 Torporam mais epopeias